Ao longo da história, as prisões foram projetadas não apenas para privar indivíduos de sua liberdade, mas também para infringir punições severas que muitas vezes ultrapassavam os limites da crueldade humana. Em várias partes do mundo, algumas prisões tornaram-se sinônimos de sofrimento extremo, seja pela superlotação, falta de infraestrutura ou até mesmo pela tortura aplicada, e será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver prisões mais brutais com as piores punições. Então já vai deixando o seu like, clica aí no botão de gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá para a gente ver quais foram essas prisões mais brutais e que tem as piores punições. Agex Florence, localizada no estado do Colorado, lá nos Estados Unidos, é amplamente considerada uma das prisões mais severas e infames do mundo. Conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas, essa prisão de segurança máxima foi projetada para abrigar os criminosos mais perigosos e aqueles que representam uma ameaça significativa à segurança pública ou ao sistema prisional. Os presos por lá passam a maior parte do tempo em confinamento solitário, em celas pequenas e apertadas, com pouco contato humano. O isolamento é cerca de 23 horas por dia, com apenas uma hora de exercício em uma área externa cercada. A prisão é equipada com medidas de segurança rigorosas, incluindo múltiplos portões de segurança, monitoramento constante por câmeras e vigilância intensa, para evitar qualquer tipo de fuga ou comunicação não autorizada. Lá também abriga alguns dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos, incluindo terroristas, espiões, líderes de gangues e outros presos que cometeram crimes violentos ou escaparam de outras prisões de segurança máxima. O narcotraficante Al Chapo, por um exemplo, que foi um dos mais procurados pela polícia americana, está preso nesse presídio. Devido às suas condições severas e à falta de interação humana, Ajax Florence tem sido descrita como um substituto da pena de morte. É um lugar onde os presos vão para desaparecer. Na cidade de Soletsk, na região de Oremburgo, na Rússia, está localizado a considerada por muitos como a pior prisão do mundo, a Black Dolphin. A prisão ganhou o apelido de golfinho negro após ser instalada uma estátua feita por alguns detentos, onde a cor preta significa sem vida e o golfinho negro simboliza sem chances de escapar. No local, tem cerca de 700 prisioneiros, que cometeram crimes como terrorismo, assassinatos em série e até mesmo canibalismo. Segundo informações, todos os detentos da prisão tiraram juntos a vida de um total de 3.500 pessoas, que na matemática simples seria, em média, 5 assassinatos por preso. Todos ali também estão cumprindo prisão perpétua, tendo um tratamento muito severo. Para se ter uma ideia, eles são vendados quando saem das celas e são obrigados a andar pelos corredores da prisão, sempre curvados para baixo, para não terem chances de decorar o caminho e não ter nenhuma tentativa de fuga. Lá também tem vigilância por vídeo 24 horas por dia em cima dos presos, além de guardas patrulhando os corredores de 15 em 15 minutos. Eles vivem em uma pequena cela sozinhos e são raras às vezes que compartilham o mesmo espaço. Não há pátio prisional e os exercícios são feitos dentro de uma cela maior por 90 minutos. Na prisão não existe refeitório. Os presos comem suas 4 porções diárias de sopa e pão dentro das próprias celas e essa alimentação nunca varia. O único contato com o mundo exterior que eles podem ter é através de livros, jornais e um rádio. Quando os oficiais da prisão fazem um comando para os presos, eles devem responder com as palavras sim senhor. E a única forma de sair desse presídio é realmente dentro de um caixão. Ativistas dos direitos humanos compararam a Black Dolphin a um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. A prisão de Jitarama em Ruanda é tristemente conhecida por ser uma das prisões mais superlotadas e inumanas do mundo. Localizada na cidade de Muhanga, que anteriormente era conhecida como Jitarama, a prisão ganhou notoriedade após o genocídio de 1994 em Ruanda, onde duas das principais etnias do país entraram em conflito e como resultado cerca de um milhão de pessoas morreram em um prazo de 100 dias. Com as prisões feitas a partir desse massacre, o sistema prisional do país foi gravemente sobrecarregado. Originalmente construída para abrigar cerca de 500 prisioneiros, essa prisão chegou a ter mais de 6 mil presos. Essa superlotação levou a condições de vida insuportáveis, com prisioneiros amontoados em espaços apertados, muitas vezes sem espaço para deitar ou se mover. As condições dentro da prisão eram chocantes. A falta de saneamento básico e escassez de alimentos e água potável contribuíram para uma alta taxa de mortalidade. Muitos prisioneiros morreram de doenças, desnutrição e ferimentos. No presídio, também existia muita violência entre os detentos que chegavam a entrar em conflito e até mesmo a tirar a vida um do outro. Além disso, existem muitos relatos de abusos por parte dos guardas prisionais e por isso, esse presídio começou a ficar reconhecido como um inferno na terra. Cenário do maior e um dos mais covardes massacres da história do sistema judiciário do Brasil, o Carandiru é colocado em muitas listas como uma das piores prisões do planeta. Em 46 anos de existência, mais de 1.300 pessoas morreram dentro desse presídio por conta de maus tratos e das péssimas condições de vida. A penitenciária, sempre superlotada, marcou a história pelo assassinato em massa de centenas de presos, alguns que sequer haviam sido julgados por parte da brutalidade policial e do despreparo do governador de São Paulo na época. A ação foi relatada e criticada através de diversos meios no mundo inteiro. Existem filmes e documentários relatando como era a vida desumana, em que um preso, que muitas vezes nem havia sido julgado, passava lá dentro. Chega a ser assustador. A prisão de Polsmoor, localizada na cidade do Cabo, na África do Sul, é uma das prisões mais conhecidas e históricas do país. Fundada em 1964, a prisão ganhou notoriedade tanto por suas condições de superlotação e violência, quanto por abrigar figuras políticas durante a luta contra o apartheid. Esse presídio ficou reconhecido de maneira negativa por suas condições duras e superlotação. Em muitos casos, a prisão abriga bem mais prisioneiros do que a sua capacidade original, resultando em condições de vida insalubres. A violência entre os presos, o abuso de drogas, as doenças como tuberculose e a falta de saneamento são problemas crônicos da prisão. Embora tenham sido feitas várias tentativas de reforma, a prisão de Polsmoor ainda enfrenta muitos desafios, incluindo a superlotação, a dificuldade de manter a ordem e a segurança. Esforços foram feitos para melhorar as condições e oferecer programas de reabilitação, mas o progresso tem sido lento, devido às restrições de recursos e à complexidade dos problemas enfrentados. Prepare-se para um dos capítulos mais sombrios da história do pós-guerra. A prisão de Piteste, na Romênia, onde ocorreu o brutal experimento de Piteste. Esse experimento foi um dos casos mais extremos de tortura psicológica e física dentro de uma prisão. Após a Segunda Guerra Mundial, a Romênia caiu sob o controle da União Soviética e passou a ser governada por um regime comunista. Durante esse período, o governo perseguiu sistematicamente opositores políticos, estudantes, intelectuais e qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao regime. O experimento de Piteste foi iniciado em 1949 e tinha como objetivo reeducar os prisioneiros políticos, particularmente jovens estudantes, que eram considerados anticomunistas. A intenção era quebrar a identidade dos prisioneiros através de métodos de tortura. Uma das características mais perturbadoras do experimento foi que alguns prisioneiros foram forçados a torturar os seus colegas de cela, criando um ambiente de desconfiança e destruição dos laços humanos. Os métodos de tortura usados incluíam espancamento, privação do sono, fome, humilhações extremas e manipulação psicológica. Os prisioneiros eram forçados a confessar crimes inexistentes e a denunciar seus próprios amigos e familiares. A tortura física era muitas vezes combinada com formas de tortura moral e religiosa, forçando os prisioneiros religiosos a blasfemar. Esse era um verdadeiro terror psicológico e existem muitos relatos de prisioneiros que pediam para que tirassem suas vidas, pois acreditavam que isso seria melhor do que enfrentar as torturas. O experimento de Piteste terminou após a morte de vários prisioneiros e a destruição psicológica de muitos outros. A brutalidade do experimento foi tão extrema que, eventualmente, mesmo as autoridades comunistas romenas decidiram encerrá-lo, reconhecendo que havia se tornado insustentável e perigoso. A prisão de El Rodeo, localizada no estado de Miranda, na Venezuela, é uma das maiores e mais notórias prisões do país. Conhecida por suas condições precárias, violência extrema e superlotação, El Rodeo ganhou notoriedade internacional devido a vários incidentes violentos e a crise penitenciária que reflete o colapso do sistema prisional venezuelano. A prisão é dividida em diferentes módulos, como El Rodeo I, El Rodeo II, El Rodeo III, e cada um dos quais foram projetados para abrigar um número específico de prisioneiros. No entanto, todos os módulos frequentemente operam muito além da sua capacidade planejada. A condição de vida desumana, onde os presos enfrentam falta de acesso à água potável, alimentos adequados, cuidados médicos e até mesmo saneamento básico. A superlotação também contribui para a proliferação de doenças e para a dificuldade em manter a ordem dentro das instalações. A violência também é um problema crônico em El Rodeo. As gangues, conhecidas como pranes, muitas vezes controlam grandes áreas da prisão, impondo suas próprias regras e agindo com impunidade devido à falta de controle por parte das autoridades. Esses líderes de gangues têm acesso a armas de fogo e são responsáveis por grandes partes dos confrontos violentos dentro da prisão. Um dos episódios mais conhecidos nesse presídio aconteceu em junho de 2011, quando um confronto entre presos e forças de segurança resultou em uma violenta rebelião que durou semanas. O governo venezuelano lançou uma operação militar massiva para retomar o controle da prisão, o que resultou em dezenas de mortes e feridos. A prisão de Bang Quang, localizada em Nontaburi, nos arredores de Bangkok, na Tailândia, é uma das prisões mais conhecidas do país, muitas vezes referida como a Bangkok Rilton ou Hellfire Rilton, devido à sua reputação de severidade e condições rigorosas. Essa prisão de segurança máxima é conhecida por abrigar prisioneiros condenados a longas penas, incluindo aqueles que aguardam pela pena de morte. Prisioneiros recém-chegados passam os primeiros três meses com grilhões de ferro nos tornozelos, uma prática que tem sido criticada internacionalmente, mas ainda persiste. A superlotação é um problema crônico, com muitos prisioneiros amontoados em celas pequenas e apertadas. Em alguns casos, até 25 a 50 presos dividem em uma cela projetada para um número muito menor de pessoas. A alimentação é limitada, com os prisioneiros recebendo refeições básicas, e muitos dependem de familiares ou amigos para fornecer alimentos e suprimentos adicionais. A prisão abriga tanto prisioneiros tailandeses quanto os estrangeiros. Muitos dos prisioneiros estrangeiros estão lá por crimes relacionados ao tráfico de drogas internacional, que na Tailândia pode levar a penas extremas severas, incluindo a pena de morte. As condições em Bangkweng têm sido alvo de críticas por parte de organizações de direitos humanos, que apontam a superlotação, as práticas de grilhões e a falta de assistência médica adequada, como violações dos direitos dos prisioneiros. Porém, tudo ainda permanece do jeito que sempre foi. A Ilha do Diabo, localizada na Guiana Francesa, é uma das prisões mais infames da história. Parte do arquipélago conhecido como Ilhas de Salute, a Ilha do Diabo foi utilizada pelo governo francês como uma colônia penal, onde os prisioneiros eram enviados para cumprir suas penas, em condições extremamente duras e isoladas. A prisão operou entre 1852 e 1953, e ela é conhecida por suas condições brutais e pelos presos notórios que ali foram encarcerados. As condições na Ilha do Diabo eram extremamente duras. Os prisioneiros enfrentavam calor intenso, doenças como a malária e a constante falta de comida e cuidados médicos adequados. O isolamento e a solidão eram outras formas de punição. Os prisioneiros eram mantidos em pequenas celas e a comunicação com o mundo exterior era quase inexistente. A localização remota e as águas infestadas de tubarões ao redor da ilha tornavam qualquer tentativa de fuga praticamente impossível. A colônia penal da Guiana Francesa foi oficialmente fechada em 1953, após quase um século de operação. Os prisioneiros restantes foram transferidos ou libertados e as ilhas foram abandonadas. Hoje, a Ilha do Diabo e as outras ilhas do arquipélago são destinos turísticos e as ruínas das antigas prisões servem como lembranças sombrias de um dos períodos mais brutais do sistema penal francês. Esse foi o vídeo, deixe seu like. Beijão, bando, fulei. Tchau.